Oi querido, aí Fúria das Ruas, uma alegria ter vocês aqui com a gente, galera de Deus, uma honra, muito bom, creio que Deus tem muitas coisas nesse ministério, tem acompanhado vocês já pelo vídeo, que Deus abençoe grandemente, estar na nossa terra, tá assim ó, braço aberto pra receber Fúria das Ruas, sempre que quiserem, é a casa de vocês, um beijo pra todos aí, fiquem com Deus e a festa continua, um abraço, beijo no coração. Amém, 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 amém. Amém. Posso fazer? Então, agora vem cá meu amigo, vem comigo aqui, segura aqui pra mim aqui, esse negócio de microfone vai palestra, vamos lá. Quem gosta de luz aqui? É legal, né? Andar em luz é bom? Claridade, né gente, enxerga tudo, vê tudo, né? Você sabe que, eu vou apresentar pra vocês agora um grupo, que foi criado pra ser assim ó, luz. Assim como vocês, sabe, você que foi criado pra ser luz. Mas sabe o que aconteceu? No decorrer da nossa caminhada, No decorrer da nossa caminhada, a gente se encontra com problemas, com situações difíceis, e a gente se corrompe com o pecado. Quem aqui já se corrompeu com o pecado? Pode levantar sua mão, não tem a ver, não pastor, não vai olhar, eu também cometi pecado. E aí no decorrer da nossa vida, a gente quer uma aliança com Deus, e a gente perde a nossa luz. Peraí que eu, eu perdi minha luz, mas eu vou segurar ela aqui, tá gente? Aí você prende a sua luz aqui, tá? Porque você não quer perder tudo que você tem. Você ainda tenta manter uma chama, né? Mas o pecado te persegue. E esse grupo que tá aqui, já tá chegando a uma estrada de 20 anos. Dançando danças urbanas. Tricampeão de Joinville, nas danças urbanas, no Festival Internacional de Dança. Tá? É uma galera que já ganhou o Festival Internacional, já ganhou muitos festivais de danças urbanas, tanto em Joinville como fora, é reconhecido no Brasil inteiro. Tá? Mas eles também erram e falham, como todos nós. Mas a procura deles, sabe, Vai muito além da dança, que é o que eles vão apresentar pra vocês aqui. Vai muito além da arte que todos eles apresentaram aqui, ou que nós apresentamos. Essa busca com Deus, ela vai muito mais. Ela é evangelística, ela é buscar o perdido, ela é buscar aquele que tá lá fora. Sabe? E você, que gostava da luz, e queria ser luz e se perdeu, esse grupo hoje aqui vai começar a colocar um pouquinho. Vem cá, pequeno. Põe um pouquinho aí da presença de Deus. É. Põe um pouquinho, esse aqui ó, pode pegar. Coloca aí pra nós. Isso, põe um pouquinho. Sabe? E aí quando você, ele, começam a fazer um pouquinho, Um pouquinho que seja, tá? Começa a acontecer alguma coisa. Mas aí Deus, tem mais. Vem aqui, Anderson. E aí tem mais. Por que não é sozinho? Ninguém faz nada sozinho. Alguém precisa fazer mais alguma coisa. Pode pôr isso aqui pra mim. Aí o meu amigo vem e coloca um pouquinho mais de sal. Pra cooperar. E aí as coisas começam a melhorar. Mas aí eu preciso de mais presença. Preciso de mais, de mais gente. Sabe? E quanto mais, quanto mais intensidade, melhor. E aí eu tenho mais um. Que coloca um pouco mais de intensidade de Deus. E olha o que começa a acontecer. Aleluia! Aquela mesma luz que você buscava. Ela buscou. Ela acendeu. Sabe qual é a sua função aqui nessa terra, meu queridinho? Você que hoje veio aqui dançar, se alegrar. A sua função é fazer esse elo de ligação, tá? Entre o homem caído e entre o Deus criador. Essa é a tua função. Ser luz e sal na terra. Eu te chamo hoje pra você ser luz e sal. E que a arte que a gente faz, que é dança, que é teatro, que é o palhaço, que é estar nas ruas pintando, desenhando, ou falando do amor de Deus, que ela possa expressar cada vez mais. Através da mim e da sua vida. Porque você é o escolhido do Senhor. Boa noite, Deus abençoe. Fique agora com o grupo Fúria das Ruas. A igreja não pode estar. Também tem mais um pessoal. Hoje o grupo Fúria das Ruas conta com balé contemporâneo, balé clássico. Conta também com hip hop, circo, teatro, tá? E todo tipo de trabalho voltado ao evangelismo. Voltado ao Senhor. Pra seja honrado e glorificado o nome do Pai, o nome do Senhor Jesus, que é o que merece toda a honra e toda a glória. Com vocês agora um grande trabalho do pessoal, que vai estar aqui do grupo Fúria das Ruas.